Paz do Senhor Jesus, amém? Nemias, capítulo de número 6, versículo de número 16, diz assim Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Tem gente que já está vendo que Deus é contigo, Uramandaraba canta! Tem gente que já está vendo que Deus está nesse negócio, que Deus está nesse casamento, nessa família, na tua vida, sabe por quê? Porque está começando, aleluia, a ver a conclusão de Deus em muitas áreas da tua vida. Alguém olhou e pensou, Deus não está com ele. Começou a zombar dos planos de Deus na tua vida, não é verdade? Começou a zombar dos projetos de Deus na tua história. Começou a olhar e a zombar, pois é, mas agora estão decaindo. Uramandaraba canta no seu próprio conceito. Muitos estão olhando e estão dizendo, ei, Deus está com ele. Ei, Deus está com ela. Estou vendo que Deus está realmente nesse negócio aí. Porque Uramandaraba canta, Uramandaraba canta, Uramandaraba canta. Deles mesmos, eles não podiam fazer nada. Eles não poderiam, aleluia, ter feito esta grande obra. Ela não podia ter segurado este casamento, esta família até hoje, se não fosse Deus na vida dela. Deus está dizendo, eu estou começando a mostrar para inimigos que eu sou contigo. Eu estou começando a mostrar para inimigos que zombaram de você. Aleluia, que eu estou na tua vida. Que eu estou neste casamento, que eu estou nesta família, que eu estou neste negócio. Ei, Deus está dizendo para você, comece a me engrandecer e me agradecer. Porque muitas pessoas de fora já estão começando a ver. Você pode não estar sabendo, mas assim te diz o Senhor. Você vai começar a ficar sabendo de coisas. Aleluia, que os teus inimigos estão falando, dizendo, Deus está com ele. Deus está com ela. Deus está começando a mostrar para pessoas que não davam nada por você. Que ele é na tua vida. Deus está dizendo para você. Muitos inimigos vão cair no seu próprio conceito. Porque vão ter que entender e engolir que Deus está contigo. Que Deus te abençoe.